Oi, sou a Júlia. Tive aula com a teacher desde os meus 13, 14 anos, por aí. E eu lembro que quando a gente começou eu não falava uma palavra em inglês. Então a teacher sempre teve muita paciência. Foi muito bom pra mim porque ela se moldava do jeito que eu me sentia mais confortável. Ela sempre tentava se aplicar tudo no meu dia a dia pra se tornar mais fácil. Ela me indicava várias séries, filmes pra assistir. Eu amava e hoje eu consigo falar muito bem. Eu adoro inglês, coisa que eu não gostava. Eu só tenho a agradecer e muito sucesso. Um beijo.